Música Bom, estamos chegando ao final do programa, tá? Eu gostaria de saber se a Fátima tem alguma mensagem para deixar para o público, para os nossos internautas, tá? Pessoal que está assistindo do outro lado da telinha, Fátima, se tem algo a falar, alguma mensagem para deixar para o pessoal? Ah, tenho, Iker, eu tenho e olha só que visita que a gente recebeu aqui agora, né? A gente olha uma carinha dessa, entendeu? Pedindo carinho a gente, é tão gostoso, é tão inocente, né? Eu sei que, como eu, tem muitas pessoas que gostam de animais e que admiram realmente, que a gente se respeita, não tem mais nada. A gente respeita, né? Um ser vivo, indefeso e que só quer carinho, né? Eu peço a essas pessoas que têm sentimento, que têm um bom coração, que me ajudem. O pessoal vem aqui na ilha, nós temos muita gente boa que frequenta aqui a ilha, né? Que venham nos visitar, venham ver o nosso trabalho, né? O que a gente faz, esse animais que a gente tem aqui, que a gente cuida da melhor forma possível. Eu tenho certeza que os nossos animais são muito bem cuidados, diante de muitos lugares importantes, que têm uma boa estrutura, que têm boa condição financeira, entendeu? Às vezes eu rogresso lugares, entendeu? E nós não temos essa estrutura, mas temos qualidade e temos muito amor, temos carinho com esses animais, né? E principalmente a qualidade de vida, né? É o que mais a gente preza, é o que mais a gente visa, entendeu? É que tenha um animal se bem cuidado, sadio, pra que uma pessoa, né? Claro, claro. Possa tranquilamente adotar um animal desse, entendeu? E ter um animal sadio no seu lado, né? Eu quero agradecer a você, a Itaparica e Foco, muito obrigada por essa oportunidade e nos visite, certo? Você nos visite. Ok, Fátima, muito obrigado, tá? Pessoal, muito obrigado. Gravando Bom dia, em primeiro lugar, é. Muito obrigado por ir com você. Passo. Bom dia, muito obrigado, né? Legenda Adriana Zanotto